Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês já podem ler aí na legenda, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz para o aniversário de Isaac. Isso gente, então eu não ia fazer aniversário para ele esse ano, ele vai fazer dois aninhos, dia 24, vai dar no sábado, então eu não ia fazer nada, gente, não ia fazer festinha. Ano passado eu fiz o de aninho, tem vídeo aqui no canal de preparando a festa, tem vlogzinho do dia da festa, então se vocês não assistiram, corre lá para assistir, tá bom? Então gente, do aniversário de um ano dele, eu preparei três meses antes, eu fui fazendo as coisinhas tudo antes, entendeu? Então ficou, foi assim, não foi festão, foi aqui em casa mesmo, mas a gente gastou bastante e foi churrasco, foi muito gostoso. E desse aniversário, gente, eu não consegui me preparar antes, então eu falei, não vou fazer, porque não vamos dar conta, né? Ficar tudo por um mês só vai ficar puxado. Mas enfim, gente, eu não consegui, eu falei, nem se for uma coisinha simples, eu vou fazer sim, não vou deixar passar batido. Então gente, vou fazer sim. Vamos ver o que Deus vai preparar até lá, né? Então, eu tô correndo atrás e hoje eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu já fiz para o aniversário dele. Espero que vocês gostem, já deixa um like aí e comenta o que você achou do vídeo, se você gostou. Se inscreve no canal se não for inscrito, se já for inscrito. Traga uma pessoinha aqui para o nosso canal que vai gostar de conhecer a gente, conhecer a nossa família, nosso conteúdo, tá bom? Alguma mamãe, alguma gravidinha que passa ou vai passar pela mesma rotina materna que a minha. Gente, é incrível. É só eu começar a gravar que a Mirinha acorda. Eu tava lá no quarto e ela tava dormindo que nem uma pedra. É só eu vir para o outro quarto que quiser aqui e começar a gravar alguma coisa para vocês que ela acorda e vai chorar. Parece que ela sente que eu saí do quarto. Voltei e vou começar mostrando aqui para vocês a sacolinha surpresa, a sacolinha plástica. Aqui contém 10 unidades. Tô pensando em comprar mais um pouquinho para poder deixar de reserva. Tô com medo de um dia não andar, de vir alguma criança a mais, né? Então, de crianças eu contei 9, mas eu tô com medo de vir a mais, né? Acabar chamando mais alguém e faltar. Mas aqui as coisas que eu comprei são tudo que dá para 10 sacolinhas. Aí tem aqui 10 unidades. É dos Vingadores. Tem aqui o Hulk, o Thor, o Mid-Ferro, o Capitão América. Esses dois aqui eu não sei o nome. Achei bem escura essa imagem, mas tá bom, né? Aí comprei aqui 10 pipoquinhas para poder colocar na sacolinha. Peguei também essas pastilhas aqui, ó. Que, gente, eu sou fã até hoje, desde pequena, dessas pastilhas aqui. Aí peguei também pirulito. É, peguei esses pirulitinhos aqui, ó. E que fica a marca na língua aqui, ó. Achei bem interessante. Aí peguei bala. Bala normal também. E peguei também esses coraçãozinhos de lucita. Que eu também sou apaixonada. Eu gosto muito desde criança. Então, por enquanto, a sacolinha de surpresa vai ser isso. É, aí peguei aqui um pacote de bala de coco. Paguei R$8,50 na bala de coco. E dessa aqui é de morango. Aí, gente, eu vou falar o preço aqui para vocês. As coisas que eu comprei que eu tenho notinha, tá bom? A sacolinha, eu paguei R$3,00 nesse pacote de sacolinha com R$10,00. A pipoca, também paguei R$3,00 em 10 pipoquinhas. A bala foi R$2,00 de bala. É, no cita, esse docinho aqui de coraçãozinho, deu R$3,90. Os 10 pacotinhos. O pirulito, deu R$1,50. E a bala, tá com o preço aqui, vocês já viram, né? R$8,50. O pacotinho com R$400,00. Aí, peguei dois papéis, uma cor azul, uma cor verde. Que saiu R$1,50 cada um. Foi R$3,00 os dois. Aí, para docinho, eu comprei esses três saquinhos aqui para eu colocar brigadeiro, copinho de brigadeiro. Aí, vem 10 unidades desse aqui. 10 do azul e 10 do vermelho. Aí, para o arco, gente, eu peguei sortidos, peguei cores misturadas. Vou fazer o arco verde, azul e vermelho. Aí, com o azul e vermelho, vou fazer também um negócio que eu faço do Homem-Aranha. Boto algumas bolas azul e vermelha. E boto uma fitinha, o Homem-Aranha, como se estivesse jogando a teia para cima, sabe? É, fica bem legal. Gente, a mãe aqui é ansiosa, super ansiosa, né? E a Miriam voltou a dormir, então eu vou montar a sacolinha surpresa, vou amarrar e mostro para vocês aqui. E a Miriam voltou a dormir, então eu vou montar a sacolinha. Ficou assim, gente. As 10 sacolinhas, ó. Vou fazer mais umas 5 para deixar de reserva, né? A moça lá me deu ideia, mas na hora eu não quis. Mas agora eu arrependi de não ter pego mais algumas para deixar de reserva. E é isso. A gente também vai mostrar para vocês, né? Comprinhas do aniversário. Compramos esse engradado aqui de Guaraná. E esses aqui a gente ganhou. Esse é o Guaraná aqui também. E aqui é a cenoura. E aqui é a batata da maionese que a gente ganhou também. Que vai ser um churrasquinho. Minha família ama um churrasquinho. E a gente vai fazer uma maionese. E o Isaac ganhou hoje o primeiro presente de aniversário dele. Sim, gente. Primeiro presente de aniversário. Que é uma mãe que o papai super amou, né? Quem é mãe e pai sabe. A alegria que não é de ganhar uma fraldinha. Gente, vou gravar para vocês qualquer dia um vlogzinho. Estou desfraudando ele do dia, gente. Nem acredito. Então, as fraldinhas estão ficando mais para a noite. E para a gente ir para a igreja, que eu coloco. Agora, para o dia, quando a gente for sair. Se tem alguma saidinha que dá para poder colocar ele para fazer xixi. E ele não está usando fralda. Tanto para o número 1, tanto para o número 2. Ele está fazendo no vaso. E eu achei que me deu trabalho, gente. Mas está saindo melhor que encomenda. É claro que às vezes eu esqueço. E ele acaba fazendo. Mas está sendo raro. Vê na parede. Segura na parede. Quer ajuda? Aí tem. Não tem. Olha que o seu. Olha que. Pode morder o Isaac. Deixa eu ver, meu Homem-Aranha. Nossa, que lindo. Muito bem que eu quero tirar foto. Deixa eu ver. Nossa, que lindão. Olha que lindo. Não, o que? Sem ser a fim dos alunos, eu não queria que eu... Cabelina régua. Caralho. Joga-te, Nathie. Você consegue abaixar assim, ó. Igual a tia está assim, ó. Ajuda, Nathie. Ajuda. Sim, olha. Abaixa assim, meu Pai. Ah, tia. Isso, joga-te. Agora joga-te, Nathie. Sai de novo. Joga-te. 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 De novo. Joga-te. Ó, assim? Assim, ó. Isso. Vai pra moça, vai pra tia. Lá, vai pra tia. Vai pra tia. Tá forte, tá bonito. Nossa, que lindo. Joga-te aí. Joga-te. E o sorriso? Não, viu o sorriso? Nossa, tá forte, olha pra tia. Olha os músculos. Cadê o dentinho? Aqui, ó. Zá, vem aqui. De homem-aranha, pra colocar, tá foco, grandona. Vai pra dar de parabéns, tia. Ah, a gente vai pra dar de parabéns, tia. Vamos. Joga-te. Sorriso. Cadê o sorriso? Cadê o dentinho, bonito? Vai pra tia. Joga-te aí. Joga-te aí, Pati. E dá um sorriso. Sorriso. Como o perninho dele? Um sorriso grandão. Cruda a perninha, assim. E o dentinho? Vai pra tia, vai pra tia. E a beijo. Que linda, minha aranha. Embora. 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 Que linda. Que linda que ficou. Então, pessoal, vim dar um parecer aqui. Vocês estão se perguntando aqui com essa luz na minha cara. O Isaac. Vem me mostrar, Isaac. A minha aranha que você ganhou hoje. Mostra, pessoal. A minha aranha. Mostra que ele é assim de aluiz. Olha. Olha. Tá morrendo de ciúme desse homem-aranha, gente. E tá pedindo muito um homem de homem-aranha desse. Gente, antes, né? Vamos comprar. Desses maiorzinhos, assim. Não tem menos que cem reais. Tudo cem. 140 reais um homem, um bichinho de homem-aranha. E Deus que lhe dê. Muito caro, gente. A anezinha melou ele. Que eu sei mais baratinho. Não é que Deus preparar. Passar o aniversário dele. Aí a gente dá um melhorzinho. Mas, gente. Muito caro. Fiquei. Nossa. Gente, é um absurdo. Um homem de homem-aranha. 100, 140 reais. Toda a loja que a gente ia. Eu era 100. Eu era 140. Meu Deus, me lhe dê muito caro. Mas, enfim. Vocês acompanharam aí uma partezinha do nosso dia, né? O Isaac foi tirar foto. Pra fazer as lembrancinhas do aniversário do banner. Paguei R$ 79,90 no banner. E em 20 lembrancinhas. Aí fiz lá na FortBan. Ele tirou a foto do Homem-Aranha. E vai fazer a moldura do Marvel. Se ficar pronto, eu mostro. Claro, vai ficar pronto. Acho que amanhã. E eu mostro pra vocês, tá? Tem esse vídeo um e outro. Já o da festinha. Da preparação, né? Do dia da festa. Mas eu mostro pra vocês. Aí eu cheguei em casa, gente. Aqui tava uma bagunça. Cheguei. Chegamos. Já era... Quase... Não. Quase não. Já era 7 horas da noite. Aí comprei uma camisetinha pra ele também. Não sei se é aquele que ele vai usar no dia da festa. Provavelmente. E é de... De heróis. Também tem o Hulk. Aí minha mãe comprou o tênisinho do Homem-Aranha. A gente rodou, né? O centro inteiro. E na hora que eu fui lá na loja pra comprar os descartáveis. Já tava fechado. Então eu vou pedir pra alguém poder comprar pra mim amanhã. Porque amanhã eu não vou poder ir. Porque eu vou trabalhar. Vou tá fazendo o dia todo. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não sai sem deixar o seu like pra mim. Inscreve no canal se não for inscrito. E me segue lá no Instagram também. Deixa aqui sugestões de vídeo. E comenta bastante, gente. Deixa aí nesse fã um coraçãozinho. Que ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Você curtindo, comentando. O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos. E vai tá enviando sempre pra vocês quando eu postar. A Miriam tá aqui dormindo. Que delícia. Ela deu um pouquinho de trabalho pra eu poder dormir hoje, gente. Não sei o que aconteceu. Não sei se ela tá com dor. Não sei o que que é. Mas ela, pra dormir, ela resmungou muito. Parece que tá quando tava com dor mesmo. Aí eu dei um remedinho pra ela. E ela conseguiu dormir. Eu acho que deve que ela tava com alguma cólica, alguma coisa. Mas enfim. O vídeo foi esse. Dei uma arrumada na casa aqui. Por isso que eu não mostrei nada pra vocês. Tava muito bagunçado. Aí eu cheguei, arrumei cozinha, fiz janta. Lavei banheiro e varrei a casa. E não aguentei passar pano. Vai ficar pra manhã o pano. E aí meu irmão tava aqui, né? Cuidando, ajudando aí as crianças. Porque se não fosse ele, eu não ia conseguir fazer nada. A casa ia estar de perna pro ar até agora. E vocês tão me ouvindo aí. Com o fundo do Isaac brincando de carrinho, né? Vocês já estão acostumados, eu tenho certeza. Tá aqui, ó. Brincando com os carrinhos da Hot Wheels. Ele ama esses carrinhos da Hot Wheels dele, né? Enfim, o vídeo foi esse, galerinha. Um beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.